Independente do seu estilo, o Top Design Italino vai deixar sua casa um espetáculo. Já pensou uma cozinha linda como essa? Essa ideia é de vocês, Rosana? Sim, isso foi projetado especialmente para essa loja. Já pensou o que ela pode fazer com a sua casa? E também pode ser projetado na sua casa, o ambiente que você desejar. Maravilha! Se você tiver dificuldade em escolher tons, cores, que tipo de material trabalhar, mármore com pastilha, vocês dão toda a orientação, né, Rosana? Toda a orientação. Nossa equipe é especializada para dar todo esse auxílio para o cliente. Tá vendo a qualidade de trabalho dessa equipe? Outra, tem promoção, né? Tem promoção. Nesse mês das mães, promoção de 30% de desconto, pagamento em 15 vezes. É a promoção do ano para você aproveitar. Essa loja está aqui no Jardim Social, na Fagundes Varela 812, telefone 3363-7252. Tem também na Anitta Garibaldi, número 3430, o telefone é o 3255-1220. E no Chaxim? Francisco Derosso, 2300, telefone 3275-6985. Top Design, vem correndo, que sua casa vai ficar linda. Obrigado.